Descobri que eu não era competitivo por causa de uma entrevista que Maria Della Costa deu na televisão, que por acaso eu assisti. Em que ela dizia assim, o Paulo Tran é tão bom colega que quando a gente não está na luz, queima um refletor, ele puxa a gente pra gente ficar na luz junto com ele no palco. Eu achei isso a coisa mais natural do mundo, eu sempre fiz isso, né? Quando eu vejo que um ator tá mal colocado ou que tá no escuro, eu dou um jeitinho dele ser iluminado, porque eu quero que a plateia veja a cena inteira. Pra mim isso é uma coisa natural e ela achou que era uma coisa rara de acontecer. Foi isso.